Tô aqui pra mostrar pra vocês o lugar que um caminhão ontem, Bitoneira, sofreu um acidente. Essa mancha no chão, o lugar que perdeu o concreto, que jogou no chão. E foi subir as morro, não aguentou subir, desceu e me montou aqui na casa. Deu sorte que não chegou a bater, mas dá pra vocês ver a marca aí, o lugar que desceu. Chegou quase do barra no telhado. E aí, vou mostrar pra vocês aonde lá. Foi íntimo. E aí, vou mostrar pra vocês. E aí, o dano e filha. Tá com Flow. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Assim, eu olhei desse momento. Tá vendo aí. Como ainda não dá. É bom Pará. Nóvão e o agulhão. Obrigado.